Fala galera, bem-vindos ao Hotel Moça Fera! Não é nada, Brizola, desmoeira, sai daí. Não é nada, tá bom. O Brizola grita, porque vai ficar todo mundo falando do meu vídeo. Não entendi nada que o Brizola falou! O negócio é o seguinte, vou perguntar pra vocês, mês de junho aí é o mês da parada gay. Vocês são homofóbicos? Não. Fala a verdade, Kevin. Não sou. Então me dá um beijo de língua e prova. Deixa eu te falar. Vou perguntar pra vocês girar as gays, eu quero que vocês sabem, tá? A louca estava vendo na hora. Não, na hora, Brizola. O que que é a louca? Que? A louca. A louca? Uhum. Já vi um vídeo assim que fala... A louca! É o que? É, pode ser isso. Atender. O cliente? Não, atender. O que que é atender? Telefone. Não. Tipo assim, não. Atendi o Kevin. Pegada, transar. Não, você pode falar. Não, você pode falar. Não, você pode atender a Vivi. Não, não. Não brilha dos a Vivi não, cara. Não, mas qualquer outra. É da Delilí. É da Delilí, é. Bagaceira. Bagaceira é bagaça. Bagaceira é pessoa que transa muito. Não. Não. É parecida. É bagaça. Baixo nível. Baixo nível. Bi. Bia. Que pega homem e mulher? Não. Ixa. Não. Biu. Biu? Biu? Biu. Ô, botão. Não. Biu é tipo Bi. E aí, Bi? Biu é o nome do primo da Michelle. Como é que você chama o amigo de vocês? E aí? Viado. É. E aí, Bi? Meizinho. Meizinho? Meizinho. E aí, Ben? E aí, Bi? E aí, Bi? Você não fala com os amigos, né? É. E aí, Bi? Você fala com os amigos, Bi? Eu vou falar com os amigos. E aí, Marcio? Você falaria o que aí, Bi? Eu ia falar. E aí, fera? Fala cis, fera. Eu ia chegando. E aí, e aí, fera? Suave, Benzinho. Caô. Mentira. Caô é mentira. Creuza. Creuza é a Creuza. Ai, Creuza. Puta, a Creuza vende a coxinha lá na porta. As coxinhas dela era boa, a galera é a maior chata. Não, é uma coisa sem marca. Creuza? É. Edi. Edi rock? Edi rock? Edi. Edi, não sei. Edi. Cu. É o Edi. Cu? Cu é o Edi. Cu é o Edi? O Edi eu conheço? O Edi eu conheço? O Edi. Tô louca do Edi. É. Você nunca ouviu falar isso? Tô louca do Edi. Tô louca do Edi. Tô louca do cu. Já falou isso? Tô louca do Edi? Não. É, bebê. Ó, eu já quero falar o Edi. Eu já quero falar o Edi. O que é isso? O que é que homem gosta de Edi, heterossexual? Como assim? Você colou o de cupom? É. Acho que é por satisfação, mano. Né? Se sentir. Se sentir o quê? Não, mas comer a bocetinha é mais gostoso. Mas o cu é tipo uma satisfação. É, caralho. É pra finalizar o trabalho, entendeu? É tipo... É porque é mais apertado ou não? Ah. Mas nem gostoso, Dalla. Vai jateado, hein? Vai jateado, hein? Vai jateado, hein? Ai, jateado. Jogar o leite, mano. Ai! É porque é um pouquinho engravida. Gente, isso é coisa que já aconteceu na minha vida, entendeu? Hoje em dia, quero levar uma vida melhor, entendeu? Procurar uma família. Esse aqui é meu foco. Mierra. Mierra é tipo... Sai fora, Mierra. Naja. Naja é a najã. Como que é? Como? Naja é a minha najã. É brincal? Não, naja é aquela que fica falando mal. Fofoqueira. Ó, os pe... Tipo, riqueza. É. Naja é tchau. É. E se eu te disser que vou voltar... Se tô sem casa. Vem aqui. Eu tenho uma amiga que quer te conhecer. Tá me perseguindo, né? Já choveu? Sou muito. Demonstra, faço barraco, tudo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tava chorando ali. Eu tava vendo a oração. Você prefere fama ou dinheiro? Dinheiro? Claro. Muito dinheiro no bolso. É muito bom. Você consegue se ajudar e ajudar todo mundo. Se você tiver muito conhecido. Dá umas coisas da reforma da minha casa. Rolou um beijo e desse beijo eu fiquei completamente loucamente apaixonado. Mas vocês fizeram amor de primeira, não? Não. De primeira, foi de décima, sei lá de quantos. Ah, quê? Tinha que fazer a primeira. Se fosse ruim, já mandavam embora. Ela dormia de calçadinhos, cara. É o seguinte, gente. Tem uma brincadeira que chama Eu Nunca. Eu Nunca. Eu nunca beijei alguém do mesmo sete. Panqueca. Panqueca é bom. A bunda? Hã? A bunda? Calma seu gol. Eu gosto de panqueca. Não, panqueca. É, chega na cama e só quer dar. Aham. É o passivo. Se você fosse o quê? Você ia ser passivo ou ativo? Eu já sei ativo. E você, Misaola? Também, né? E você? Ativo. Você é ativo ou passivo? Passivo. Eu ia dar certo com os três. O que que você é, Joyce? Eu sou relativa. Você é relativa? Você come e dá. Dá e compra. Por que você fala relativa, não fala flex? Relativa é certo. Flex é certo mesmo. Lésbica também é gay. Mas é que relativa é passivo, relativo e ativo. Gente, estamos gravando um vídeo do mês gay. Vocês têm que entender e todo mundo tem que entender que a Joyce não gostou. Porque a orientação não é opção. Ninguém tem opção sexual. Tem orientação sexual. A orientação sexual da Joyce é menina. Entendeu? Mas... Mano, você não sentia prazer com mulher também? Não. Eu tentei igual a Joyce. Tentou com homem. Mas aí eu vi que eu não gostava. Igual a Joyce. É a mesma coisa assim... É... Se você der pra um homem, você vai gostar? Eu acho que não. Então... Agora já... Eu achei que é líquido. É exatamente líquido. É exatamente. É exatamente. Você ia gostar? Ei, deixa eu te falar. Eu tenho maior tesão pra mulher que gosta de mulher. Gente, eu tô tentando fazer um vídeo. É top. Pra ensinar. É o mês de junho. É o mês da parada gay no mundo inteiro. Então, eu tô falando um bagulho que é o que eu tô falando. Eu gosto de mulher que pega mulher. Ah, tá. Mas isso é ok. Mas então você tem que gostar de mulher bissexual. Porque ela também gosta de homem. Não, eu gosto de... Tipo, se minha mulher quisesse ter uma outra mulher, eu aceitava o seu lado. Ai, que de boa. Mas tem que você pegar, certo? Não, não. Eu também gosto de homem bissexual, Joyce. Obrigada. Eu também gosto de homem bissexual. Eu também era praticado. Ah, mas tipo, se você... Mas se o meu namorado tivesse com outra mulher, outro homem, eu não ia querer. Eu ia ter ciúmes. Sério? Sério. Você ia gostar? Você e o Maurão... A namorada dela chama o Maurão. Eu... Você é a Aurão. Não, Aurão... Não! Não, Brizão, Kevin. Você e o Maurão, o Cauã. Não. Você nem ia gostar de ver a Mauro dando pra um cara? Eu mesmo não. Você ia gostar de ver a tua menina dando pra bufone? Não, não ia gostar de ver a minha mãe. A bufone. A bufone. A hora da minha mãe. A outra pessoa não pode vir pra apimentar a relação. Você não ia querer você, a Cléo e a bufone? O que você prefere, Kevin? Você, a Cléo e a bufone? Você, a Cléo e o Neymar ou você, o Neymar e a bufone? Qual o trio? Eu, a Cléo e a bufone. Jura? É, porque aí o Neymar... Você ia deixar o Neymar de fora. É lógico, cara. O que ele falou? O que ele falou, Léo? O que ele falou? Fala pra câmera. Fala pra câmera. O que ele falou? Fala, Léo. 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 Então vai. Ó, estão explicando pra vocês. Desculpa que eu falei errado. É orientação sexual. A Joyce tentou e ela não viu. Ela não é nem bissexual, ela é lésbica. Por isso que ela não gosta. Então é errado você falar, ah, não transou com um homem que não fazia. Eu perguntei. Não, eu sim, só tô explicando, entendeu? Você vai com homem. Com mulher. Pão com ovo. Pão com ovo. Pão com ovo. Pão com ovo. Pão no botico. É a expressão definida para definir gays afeminados poc. Eu sou poc. Que que é isso aí poc? É uma bichinha pão com ovo. Aquelas bichinhas de estrada, sabe? Bem poquezinha. É poquezinha. Bichinha poquezinha? É. Mais de estrada, né? Aquelas bichinhas de estrada. Passar cheque. Passar cheque. Passar cheque. Passar cheque? É quando caga no pau. Quando caga no pau. Já passaram vocês antes de falar? Aham. No outro vídeo. Tem esse vídeo aqui galera. E fazer a chuca. Limpar o toba antes de dar. É. É. É a chuca. É o meu pai. É o meu pai. Você já fez a chuca? A chuca? Às vezes? Vai limpar alguma coisa que você comeu? Não. É o meu pai. 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 Não. Isso ai não. É o meu pai. Eu não levo a mão que já fez a chuca. Eu não levo a mão que já fez a chuca. É o meu pai. Aí. Você fica. Você coloca o chuveninho lá dentro. Liga a água. Você é doido. Já fez. Já fez. Chegar perto das bolas. Já fica aqui. É. Olha lá. O outro lá atrás. Que gosta da linguagem. Gabriel já. Gabriel já. Gabriel já. Gabriel já. Gabriel já. Você fez a chuca? Não. Galera. Mês do arco-íris. Eu espero aqui no canal. Por mais brincadeiras que a gente faça. Eu espero passar sempre conhecimento pra vocês. Cada um que é. Cada um pode ser o que for. É. Agora, Junho, é o mês da parada gay. Porque você não vai. Tipo, entrevista lá na parada gay. Tudo lá. Vamos prisão. Vamos. Tem várias minhas. Por que vocês não foram? Ele tá criando as minhas gay. Não. Mas tem várias minhas também. Você acha que na parada gay só tem homem. Só tem gay. Não. Óbvio que não. Não tem um. Tem vários casal, cara. Tem. Tem, cara. Por causa que a minha menina que eu pegava ele queria ir ano passado. Viu? Teve Pabllo Vittar. Vai ter de novo esse ano. Pabllo. Vai ter a Anitta. Tem mais fã do Pabllo. Cadê a tua irmã? Eu queria gravar com ela e com a irmã do brinquedo com a Duda. Elas são amigas, não são? São. É. Ela fica escondida. Como assim? Elas ficam? Tipo, elas fazem vídeo e tipo... Não. Tipo, elas fazem vídeo, mas elas tem vergonha de mostrar. Entendeu? Mas eu acho da hora o vídeo dela. No canal. Você já viu? Já viu? Por que que o brinquedo não falou aqui? Por causa que a irmã dele vai ficar como? Igual a minha. Cadê? Vamos ligar, Fato. Liguei, Fato. Cadê meu biribi? Já tem bateria. Ixi. No próximo vídeo, então, eu vou fazer... Eu vou lá na tua casa, Galacoela. Posso? Pode. Fala a verdade, Kevin. Eu posso na tua casa? Cola, filho. Vou lá na minha mãe fazer logo um rangão. Você tá falando sério? Tô. Beijo, Conor. Fala aí, minha mãe. Top demais. Valeu, galera. Curte aí, rapaziada.